Fala galera, Henrique aqui e nesse vídeo eu vou mostrar uma das formas com que a gente pode otimizar os nossos jogos usando os nodes VisibilityNodifier e VisibilityNodifier2D. A ideia básica dessa otimização é que quando os objetos estiverem fora de tela, a gente não vai precisar incluir eles em algumas das nossas mecânicas. Por exemplo, a gente não vai precisar calcular os objetos que estiverem fora de tela quando a gente for selecionar, porque no fim das contas a nossa caixa de seleção nunca vai interagir com eles. Então para evitar de passar por todos os objetos que estão no jogo, comunicando para todos que estão fora da tela que eles não vão ser selecionados, a gente pode simplesmente fazer os objetos se retirarem da lista quando eles estiverem fora da tela e se incluírem na lista quando eles estiverem em tela de novo. Os nodes VisibilityNodifier e VisibilityNodifier2D funcionam como uma caixa, delimitando quando o objeto entra ou sai da viewport. A viewport é justamente a área do jogo em que as coisas são efetivamente processadas e mostradas para o jogador. Uma viewport pode ser a visão de uma câmera, por exemplo. No caso do VisibilityNodifier2D, ele verifica se o objeto está ou não sendo mostrado na viewport a partir de um REC2, que a gente pode editar para customizar a área de visibilidade do objeto. Já o VisibilityNodifier, que faz parte do motor 3D, funciona com um AABB, que significa Axis Aligned Bounding Box, ou caixa de delimitação alinhada aos eixos. Parece um nome bem assustador, mas na verdade ela é o equivalente tridimensional para o REC2. Guardem isso em mente, porque a gente vai usar isso em outros vídeos. Para a gente implementar essa otimização, nós vamos instanciar esses nodes nos objetos selecionáveis e conectar os sinais Enter Screen e Exit Screen no Selectable Component. E já que as duas funções são essencialmente idênticas nas duas versões do Node, você pode simplesmente passar o nome das primeiras funções que você criou na hora de conectar o sinal. Assim você mantém um Selectable Component funcional independente de ser Node2D ou Spatial. Nas respectivas funções que foram criadas no script, a gente vai fazer o seguinte. Vamos passar o que antes estava na função Ready e colocar dentro da função Enter Screen. Já na função Edit Screen, a gente vai entrar na lista de objetos selecionáveis e retirar o objeto que saiu da tela. Lembrando que a função ArrayRemove pede um índice na lista do elemento que vai ser removido. Então, para a gente garantir que está sempre removendo o objeto correto, vamos usar como argumento para essa função o retorno da função ArrayFind, que recebe como argumento o objeto que a gente está procurando na lista e retorna o índice dele. E é isso aí. Desse jeito, a gente vai evitar a nossa caixa de seleção de fazer o trabalho desnecessário de alertar os objetos que estão fora da tela que eles não vão ser selecionados. E aí vocês podem estar usando essa mesma otimização para várias outras mecânicas onde os objetos que estão fora de tela não vão interagir com o jogador. Então, fica a dica. Galera, nesse final de semana, do dia 9 até o dia 12 de dezembro, vai estar acontecendo a Ludum Dare. É uma game jam muito boa, o mundo inteiro participa e eu recomendo muito que vocês participem também. Então, eu vou estar deixando o link na descrição e deem uma olhada lá. E como sempre, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o vídeo, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder. E é isso aí, gente. Continuem desenvolvendo e até semana que vem.